E aí sobrevivencialistas, eu sou o Collector e hoje nós vamos falar sobre comunicação tática. Seja em um cenário urbano, selvagem ou até mesmo em uma situação de crise, a última coisa que você quer é fazer barulho. Conforme falamos no vídeo Disciplina do Som, Luz e Lixo, evitar que a pessoa descubra que você está no local pode salvar a sua vida. É importante você atentar para os barulhos que você faz e principalmente a comunicação em grupo. A voz humana é facilmente reconhecida, ainda mais a voz masculina que gera mais ecos por ser mais grave. Mas agora a pergunta é, como se comunicar com o seu grupo sem fazer barulho? É para isso que serve a comunicação tática, com gestos simples que podem ser feitos com apenas uma mão, você pode enviar comandos, avisos e observações para o seu grupo de uma maneira eficaz. Não é a toa que a maioria das forças especiais utiliza essa forma de comunicação. Existe um padrão nesse processo de comunicação e hoje você vai aprender os símbolos mais utilizados para se comunicar. Para você ver a matéria completa, o link está aqui embaixo para você acessar lá no nosso portal. Agora, presta atenção que no final desse vídeo você vai ter que fazer um teste. um ponto importante, tente fazer os sinais de maneira clara e ampla, caso contrário o outro pode não entender. E aí? Vamos lá? Tchau. 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 E aí? Escreva o que você entendeu da nossa conversa nos comentários. Afinal, saber se comunicar em silêncio em uma situação de crise é um grande trunfo. Se gostou do vídeo, deixe o seu curtir e inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana. Eu sou o Collector. Estejam preparados.